segura aqui no caixa de banana e aí pessoal tá vendo aqui é a moreta olha aí ó chama no like assim ó chama no like chama chama na bota vem cheio daqui só quem tem é eu ó caça por aí pra ver se acha só quem tem aqui é cordeiro cordeiro rei um dois três cordeiro um dois três cordeiro deixa o like só aqui ó só quem tem aqui desse tamanho aqui só eu por aqui ó só quem tem por aqui é eu desse tamanho dá o like pra montar só quem tem é eu por aqui desse tamanho aqui só quem tem é eu ó só quem tem é eu aqui ó eita deixa o like ó deixa o like pessoal só quem tem aqui é eu 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 quer ver pessoal quer ver meu canal eu deixe o like Tem uma roupa